Cidade de amor e ventura Triste de um samba canção Cidade de flores sem abrólhos Quem cantando os nossos olhos Prende o nosso coração Cidade notável, inimitável Maior e mais bela que outra qualquer Cidade sensível, irresistível Cidade do amor, cidade mulher Cidade de sonho e grandeza Que guarda riqueza na terra e no mar Cidade do céu sempre azulado Teu sol é namorado na noite de luar Cidade padrão de beleza Foi a natureza quem te protegeu Cidade de amor e sem pecados Foi juntinho ao corcovado Que Jesus Cristo nasceu Cidade notável, inimitável Maior e mais bela que outra qualquer Cidade sensível, irresistível Cidade do amor, cidade mulher Música 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 Cidade notável, inimitável, maior e mais bela que outra qualquer Cidade sensível, irresistível, cidade do amor, cidade mulher Cidade notável, inimitável, maior e mais bela que outra qualquer Cidade sensível, irresistível, cidade do amor, cidade mulher Música Música